Moradores e condutores que trafegam por avenidas e ruas de alguns bairros de Governador Valadares reclamam da quantidade de buracos. A administração municipal realiza a manutenção em locais específicos. Quem nunca ouviu a frase é chover no molhado, para falar de rua e avenida que não tenha buraco. No bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, a rua Israel Pinheiro foi o cenário para muitas reclamações. Quando a água acumula, o comerciante sofre. A situação aqui está precária, rapaz. É carro quase batendo no outro, é barro caindo dentro da nossa área aqui de serviço. Já sujamos todos, já tivemos que trocar camisa, pedir camisa emprestada aqui porque sujamos todos. O carro bateu no buraco, chugou água na gente aqui. Em um trecho de aproximadamente 500 metros, conta comigo. Um, dois, e... Haja suspensão para aguentar o impacto. Condutores enfrentam obstáculos e têm prejuízos com o veículo. Não tem suspensão nenhum de carro que aguenta. Inclusive, o meu carro mesmo já estragou duas rodas, que é de liga leve. E tive que comprar dois pneus novos para pôr na dianteira do meu carro, por causa de uma buracaiada dessa. Já tem seis anos que eu trabalho aqui, são seis anos nessa buracaiada aqui já. E tampa buraco, vem a chuva, arranca os tampa buraco aí de novo, que pudesse recapiar no lugar de ficar tampando buraco, né? Isso aí é melhor. No bairro Castanheiras, moradores da rua Valtec Martins enviaram imagens do problema. Uma dor de cabeça para os usuários da via. Tem muito buraco mesmo e está muito perigoso porque a rua, a demanda aumentou, as casas também, as famílias aumentaram. Então, tem muita criança de um ano, de dois anos que brinca lá na rua. E tem muito buraco mesmo e só está abrindo os buracos lá. Está muito complicado, já tem mais de um ano isso. A operação Tapa Buracos tem início nas principais ruas e avenidas do centro e vai ramificar para os bairros. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares, a chuva é um problema enfrentado pelos trabalhadores. Todo o pavimento tem um tempo de validade, né? E Valadares já é uma cidade com 80 anos, muitas vezes com problema. No período de chuva é inevitável que abra buracos e não adianta fazer esse trabalho durante a chuva. A gente tem que, para não jogar dinheiro público fora, não adianta você colocar asfalto durante a chuva que ele vai abrir no outro dia. Então, a gente tem que esperar ter calma, esperar passar esse período para a gente voltar a fazer o trabalho de taburaco, e deixar o centro e os bairros de forma normal de tráfego, né? Nessa rua movimentada, funcionários da administração municipal realizam a manutenção em pontos específicos. O pavimento danificado recebe preenchimento com material paliativo. Está mapeando toda a área central inicialmente, para a gente começar a fazer hoje ainda, a gente começa a fazer a operação Taburaco. E aí, a gente termina no centro e a gente erradia para os bairros. A gente precisa amenizar o centro, as ruas principais de tráfego de todos os bairros. Mas esse é um trabalho que não para, ele dura o ano inteiro. Até porque tem rompimento de água do sai, a gente tem que fazer constante manutenção. Parabéns. 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 Obrigado.